A reforma da Previdência apresentada pelo governo Temer e pelo PSDB tira o direito de milhares ou milhões de brasileiros a se aposentarem. É isso mesmo, não terão direito à aposentadoria. Isso porque, segundo dados, como eu estou mostrando aqui nesse site, cerca mais de 70% dos aposentados hoje no Brasil recebem um salário mínimo. Esse um salário mínimo é um indicativo de que essas pessoas não foram mão de obra qualificada. Trabalharam espontaneamente aqui e ali fazendo trabalho, fazendo bico de pedreiro, padeiro e outras profissões que não necessariamente são sempre colocadas com carteira assinada. Levando em consideração que a reforma da Previdência exige que você se aposente com 49 anos de contribuição, que a idade mínima para se aposentar é de 65 anos e que essas pessoas não tenham uma expectativa de vida muito alta, muitas vezes, dependendo do Estado, menor que 65 anos, menor que 60 anos até, o governo com essa medida provisória atinge a maior parte, a grande maioria dos aposentados brasileiros retirando seu direito à aposentadoria. E com isso, seja bem-vindo aqui ao canal Notícias Comentadas. A gente vai comentar isso dentro do contexto, porque parece que não caiu a ficha aí para muita gente. Tudo bem? Então, vamos apresentar os fatos que vão justificar aquela afirmação inicial que nós fizemos. Olha, mais de 70% dos aposentados do INSS recebem um salário mínimo. Essa notícia é aqui do D24AM, publicado no dia 16 de janeiro, aliás, hoje é dia 16 de janeiro de 2017, mas essa notícia foi publicada em 17 de fevereiro de 2014. Não tinha nem essa reforma, ainda era o governo da Dilma. Então, o que diz aqui? Projeções feitas pela Confederação dos Aposentados mostram que até 2025, 9 em cada 10 aposentados do INSS estarão ganhando o piso. 9 de 10 até 2025. Então, vai ser muito maior ainda a quantidade de pessoas que não vão receber aposentadoria. Mais de 21 milhões de aposentados e pensionistas do INSS, de um total de 31,5 milhões, estão recebendo um salário mínimo. Pessoal, 724 atualmente, que era o dia de 2014. O número equivale a 71,6% dos beneficiários. Somente esse dado que a gente precisa daqui. Aqui, essa notícia também é confirmada no jornal Extra. Benefício do INSS no valor de um salário mínimo representa mais de 70% também de fevereiro de 2014. Está aqui também falando a mesma notícia. Com detalhe que aqui estava sendo feita uma proposta também de reforma da Previdência. E nesse tempo aqui, 2014, a grande mídia era oposição. Então, eles colocaram aqui, como é que pode? O aposentado de Alino Ribeiro, de 76 anos, recebia três salários mínimos em 2008. Hoje recebe o equivalente a um piso e meio. O achatamento obrigou a cortar o plano de saúde e trabalhar vendendo água de coco. Vê se pode. Com essa idade, precisei voltar a trabalhar. Em seis anos, minha aposentadoria caiu à metade. Bom, a má notícia é que no futuro as pessoas não terão mais esse direito de se aposentar. Como nós vamos mostrar aqui. A maioria dos aposentados recebem salário mínimo. Aqui o do site salariominimo.net. E também está falando aqui a mesma coisa dos 70%. A notícia aqui também é de março de 2014. Pois bem, a reforma da Previdência você pode ver aqui nesse link. E eu também vou complementar esse discurso do deputado Paulo Paim aqui nesse vídeo. O aconselho que você veja. Uma outra coisa é o pagamento da grande mídia brasileira, que no caso da revista Exame, tentando lhe convencer que isso é um motivo para você ser feliz. O fato de você não ter mais direito à aposentadoria. Isso já ficou claro também para a revista Exame. Só que ela coloca isso como um motivo para que você fique feliz, assim como o Mick Jagger é. Lembrando que o Mick Jagger é milionário em inglês. Ele ganha uma aposentadoria bem pequena. E ele não precisa da aposentadoria. Ridículo. Seria interessante o Mick Jagger vir no Brasil e fazer algum comentário sobre isso. Que não tem nada a ver essa comparação. Pois bem, agora vamos aos cálculos. E vamos entender uma coisa. 49 anos é o número de anos que você precisa para poder se aposentar. A idade mínima é de 65 anos. Para você se aposentar com 65 anos, tendo trabalhado 49 anos com carteira assinada, você tem que diminuir aqui ao menos, 49 anos, você tem que ter começado a trabalhar com 16 anos de idade. Para trabalhar com 16 anos de idade, 8 horas por dia, você provavelmente não terá mais chance nenhuma de fazer alguma qualificação, algum curso técnico, algum curso superior ou qualquer curso que seja. Trabalhar com 16 anos sem qualificação, você provavelmente vai ter dessas profissões mais simples. Como ajudante de pedreiro, como, sei lá, fazendo bico, ajudante de... Sempre ajudante de alguma coisa, ganhando o salário mínimo. Então, essa pessoa está condenada pelo sistema a viver assim eternamente. Ou seja, pobre não vai mais ter direito a estudar, pobre não vai mais ter direito a melhorar a sua qualidade de vida. A ligação do pobre com a melhoria de vida acaba com essa reforma da Previdência. É caro caso ele queira se aposentar. Ele pode também dizer assim, olha, não vou contar com aposentadoria, então eu não vou começar a trabalhar aqui, não vou fazer, né? Eu vou arriscar, vou dar meu jeito aqui, sabendo que quando eu estiver velho, eu não tenho direito a aposentadoria. De antemão. O fato dele saber que não tem direito a aposentadoria, não livra ele de ter que pagar a contribuição da aposentadoria. Aposentadoria, entenda, ele tem que pagar do mesmo jeito. Então, logo ele trabalha, tem que pagar a aposentadoria, que é lei. Então, seria interessante. Já que não vai ter aposentadoria, então que não pagasse também, né? Mas é lei. Bom, aí você diz assim, eu já fiz esse cálculo lá no outro vídeo, você diz assim, não, mas aí eu vou fazer um curso técnico, e eu vou terminar meu segundo lugar com 18 anos, vou fazer um curso técnico de mais 2 anos, ou seja, 20 anos eu vou estar pronto com o curso técnico, com 21 anos eu vou começar a trabalhar e vou trabalhar, então, os 49 anos com qual a idade que eu vou me aposentar. Então, 21 mais 49, você vai se aposentar com 70 anos no mínimo, mas assim, 49 anos de carteira assinada. Se você perder o emprego, e aí você conta cada dia, cada ano, você vai ter que trabalhar mais. Como no Brasil o desemprego está em alta, e sempre é uma luta constante contra o desemprego, e a expectativa para o futuro é que o desemprego aumente, segundo o que está sendo apresentado aqui nesse vídeo do Notícias Comentadas, a expectativa para o futuro, nós estamos em janeiro de 2017, a expectativa para 2017, 2018, é que o desemprego aumente, o governo também está investindo menos nas questões populares, nas questões mais sociais, educação, saúde, investindo menos. Então, o pobre está realmente sendo excluído do sistema, ele está sendo excluído, é uma política contra o pobre que está sendo praticada hoje. Então, aumento do desemprego, e você tendo que trabalhar mais, o que você acha que vai acontecer com o seu direito à aposentadoria? É o fim dele, né? Então, com 70 anos, você muito provavelmente não vai ter os 49%, aliás, os 49 anos de contribuição. Aí você pensa, não, mas aí vamos para outro caso, eu vou fazer, vou arriscar, eu vou fazer um curso superior sim, não vou trabalhar. Então, vamos dizer o seguinte, você terminou seu segundo grau com 18 anos, passou no vestibular, no exame do Enem, e vai conseguir fazer a universidade direto, sem repetir, sem nada. E aí você vai fazer 5 anos, 6 anos de universidade, digamos, mais um ano de tolerância, caso você repita alguma coisa. 6 anos, significa 18, mais 6 anos, 24 anos, é aqui que você começa. E depois disso, você vai trabalhar 49 anos, mais 49 anos. A idade que você poderia, a idade mínima, mínima, entenda, 49 anos direto de carteira assinada. A idade mínima que você poderia se aposentar é 73 anos. Agora, veja bem, digamos que ocorra, nesses 49 anos, por algum motivo, você seja desempregado, sei lá, sua empresa faliu, alguma coisa assim. Então, de 49 anos, 49 anos de trabalho, você ficou desempregado durante 4 anos, sei lá, 3 anos. Vamos dizer 3 anos, uma coisa baixa, que eu acho que é baixa, tá? 3 anos. Então, essa idade vai para 76 anos. Mesmo, mesmo, graduado, com curso superior, a sua idade vai para 76 anos. Só tem um probleminha nesse negócio. É que a expectativa de vida dos brasileiros, no geral, hoje, para você que nasceu hoje, tá? Ela subiu para 75 anos, 75,2. Quer dizer, contando com uma série de coisas, né? Hoje, o brasileiro que nasceu hoje, nas condições... Isso aqui é uma notícia de 2015. O governo Dilma ainda estava no poder. Então, assim, eles contavam com alguns benefícios sociais, programas de incentivo à educação e uma série de coisas que faziam a expectativa do brasileiro crescer mais um pouco. Só que boa parte desses incentivos sociais foram cortados. Eu acho, aliás, eu tenho certeza que um novo estudo do IBGE, hoje, em 2017, ele mostraria uma expectativa de vida para quem nasce hoje no Brasil bem menor do que essa aqui. Porque não haverá incentivos, não tem seguridade. Os brasileiros, a população normal, estão perdendo cada vez mais direito. Então, vejam bem, vamos considerar mesmo assim essa daqui de 75 anos. Você, mesmo com curso superior, se passar 3 anos desempregado, e isso é absolutamente realista, né? Se você pensar, 49 anos de contribuição, você não ficar 3 anos desempregado, olha... Então, parabéns, é muita sorte. Mas se você ficar 3 anos desempregado, muito provavelmente, falando aqui da grande massa, você vai morrer antes de receber o direito que você teve, porque, afinal de contas, você contribuiu com o INSS, você pagou impostos, só que você não vai receber. De uma forma geral, nem o trabalhador sem ser mão de obra especializada, nem o que tem curso técnico, nem o que é formado, de uma forma bem geral, ele vai poder se aposentar. E aí, pasmem, só mesmo as exceções vão conseguir se aposentar. Não é por via da regra que o brasileiro, no geral, vai conseguir se aposentar, não. Somente as exceções a esse cálculo maligno para o povo brasileiro. O responsável por isso, por esse plano, essa ideia macabra, essas pessoas se aposentaram mais cedo. O Michel Temer se aposentou com 55 anos. O Fernando Henrique, que é o pai também desse programa de governo que está sendo levado pelo PMDB, se aposentou com 37 anos. Como eu estou mostrando aqui, aposentadoria, 55 anos de idade para mim e 70 para o povo. Na verdade, o povo não vai mais se aposentar, isso está ficando cada vez mais claro. Então, veja o vídeo para entender aqui. Eu estou mostrando uma prova cabal, não é convicção, é prova cabal, que o Temer já é aposentado desde os 55 anos de idade. Já segundo aqui a Folha de São Paulo, em 1998, vou até fazer um vídeo sobre isso, o Fernando Henrique foi aposentado aos 37 anos de idade. Inclusive, o Fernando Henrique chamou o aposentado de vagabundo. E tem mais. Essa turma toda que está fazendo a reforma da Previdência, você tem que entender isso. Eles estão te tirando de otário. Senadores que defendem a reforma da Previdência têm superaposentadorias. Temer e sua base aliada se esforçam para garantir que só possamos nos aposentar aos 65 anos. A maioria deles, entretanto, se aposentou perto dos 50 e tem as despesas garantidas até o final da vida com fartas pensões. Olha, bem aqui, ele fala o seguinte. Além de Michel Temer, que se aposentou aos 55 anos e recebe 30 mil reais, não é um salário mínimo não, amigo, é 30 mil reais. Outros apoiadores da mudança na aposentadoria também não serão afetados com as próprias propostas. Não bastando jogar a crise nas costas da classe trabalhadora, ainda nos obrigam a pagar pelos seus absurdos privilégios. Outros exemplos dos que desfrutam de uma bela aposentadoria com apenas 56 anos de idade é o senador Aécio Neves. Por que eu vou falar do Aécio Neves? Porque o programa de governo que Michel Temer está fazendo é o programa de governo do PSDB que seria implementado pelo Aécio Neves, que foi derrotado nas urnas. Esse programa de governo é o programa do PSDB que foi derrotado nas urnas. Isso caracteriza o governo ilegítimo do Michel Temer. Então, o Aécio Neves com 56 anos. O Fernando Henrique com 37 anos. O Michel Temer com 55 anos. Esse pessoal está tirando o seu direito à aposentadoria. Você consegue entender o que é isso? Tendo cumprido o mandato como governador de Minas Gerais até 2010, tem direito a uma pensão vitalícia de 18 mil reais em valores atualizados. Assim como ele também, no setor de oposição ao golpe, Roberto Requião, também tem direito à pensão vitalícia desde o último mandato do governador do Paraná em 2010, de cerca de 24 mil mensais. Eu queria saber se o Roberto Requião é a favor dessa proposta. Eu acredito que não. São parte da base aliada do governo defensores da reforma da Previdência. Bom, aqui ele está dizendo que sim. Então, deixa eu dar uma olhada aqui na internet. E aqui o site Brasil 247 Paraná 247 me diz o seguinte, numa notícia que foi publicada em dezembro de 2016. Roberto Requião, não se preocupe com a aposentadoria. Você vai morrer bem antes disso. Em seu perfil no Twitter, o Roberto Requião, do PMDB do Paraná, voltou a criticar a proposta da Previdência, que será enviada por Michel Temer à Câmara dos Deputados ainda neste ano. Não se preocupe com mais aposentadoria. Na proposta do governo, você vai morrer bem antes disso, e que escreveu o senador. Então, ele voltou aqui, dizendo, voltou a criticar a proposta de reforma da Previdência, que será enviada por Michel Temer à Câmara dos Deputados. Não se preocupe, está lá lá. Entre outras mudanças, a proposta de Temer prevê aposentadoria com 100% de direito, teto de 49 anos. Bom, é isso que nós falamos. Então, aqui ele está dizendo, no Brasil 247, está dizendo que é crítico, e aqui ele está dizendo que apoia. O fato é o seguinte, você tem uma reforma da Previdência sendo defendida por pessoas que se aposentaram bem antes. Essas pessoas tiram o direito do trabalhador de se aposentar. O canal Notícias Comentadas mostra que, independente do que você seja, se você for pedreiro, ajudante de pedreiro, ou, sei lá, ajudante de padeiro, ajudante de manicure, ajudante de cabeleireiro, se você for qualquer uma dessas profissões, você fatalmente vai morrer antes de se aposentar. Muito provavelmente, a não ser as exceções. Se você fizer um curso técnico, você provavelmente também vai morrer antes de se aposentar. E se você fizer um curso superior, você provavelmente vai morrer antes de se aposentar. Então, amiguinho, trata-se de uma medida que está cortando o direito da população brasileira de se aposentar. embora ela tenha pago para isso. Ela pagou pelo direito. E isso está sendo retirado da população. É assim que nós entendemos, nós aqui do canal Notícias Comentadas, eu, Morfeus, é assim que eu estou vendo isso. Eu deixo, abro a discussão aqui. No nome desse vídeo, brasileiros perdem direito à aposentadoria, para você colocar a sua opinião, concordar ou discordar de mim. Lembrando que aqui no canal a gente não tem censura, até porque a gente incentiva o debate e o senso crítico, a reflexão. Então, você tem todo o direito de discordar de mim, caso você veja algum erro aqui, erro matemático, erro de interpretação e tudo mais. Está certo? Deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo nas redes sociais. É muito importante que a gente leve esse debate, o esclarecimento à sociedade brasileira, que vai ser diretamente afetada com essa medida que eu chamo de covarde. Covarde é uma pessoa que se apresenta com 37 anos, cortar o direito de milhões de pessoas de se aposentarem. Isso é covarde. Tudo bem? Um grande abraço. Até a próxima notícia.